Nesse corredorzinho aqui, chega e fica estreito, né? Com tanta mercadoria que tem nessa parte. De um real, um real, até de um real. Só um real, só um real, roupa de bazar, um real. Olá pessoal, estou aqui no mercado de confecções de Juazeiro do Norte, em pleno domingo pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui a grande movimentação e também a grande quantidade de mercadoria que tem aqui e com preço baixo. Então, bora pro vídeo. Esse mercado que fica na Avenida Ailton Gomes, do lado do grande mercado de Pirajá também, desse grande box aqui nessa parte. E olha só pessoal, a grande quantidade de mercadorias e agora que é São João, né? Tem muitas também roupas a caráter e também com preço bem acessível pessoal. Olha só, muitas pessoas. E aqui é em pleno domingo pessoal, dia de maior movimentação aqui nesse mercado. Aqui no mercado não só tem confecções, como também tem muita variedade aqui, como chapéus, olha só. E como estamos na época de São João, aqui tem muita variedade de chapéus do Ninos e apenas R$ 15,00 pessoal. Qualquer chapéu aqui, R$ 15,00, chapéu de palha, né? E olha só, a grande variedade, né? Chapéus de caça também, ponéis assim normal, né? E aqui é só o começo pessoal, que eu estou mostrando pra vocês desse grande mercado. Tem muita variedade também, na parte de lá, que tem muitos box, camisas, blusas, shorts e tudo um pouco que você encontra aqui na localidade. Esse mercado que funciona todo dia da semana, mas no final de semana é até uma hora da tarde mais ou menos, é aberto também aqui. Mas no dia da semana é aberto também todos os dias, né? Começa de manhã, termina finalzinho da tarde. Horário comercial normal, né? Também aqui nesse mercado de confecções. Tem muita variedade de blusas, shorts, né? Camisas de time, aqui tem muita coisa em relação a isso também. Shorts jeans, né? Camisas gola polo, shorts moletom. De tudo um pouco que você encontra aqui nesse mercado de confecções aqui do Jazeiro do Norte. E também aceita cartão, pizza, né? Tem facilidade de pagamento também nessa localidade. E aqui também, pessoal, no canteiro central desse mercado de confecções, tem muitas camisas de time. Olha só, a grande variedade, né? De seleção, de time, tem de tudo um pouco aqui, olha só. Bom dia, tudo bom? Bom dia. É a parte de quantas blusas aqui? Trinta. Trinta reais? Sim. Qualquer blusa? Qualquer blusa. Olha pessoal, qualquer blusa. Trinta reais. Tem até que não tem nacional, nacional, né? Olha só, muita variedade. Trinta reais, pessoal, a variedade aqui de blusas de vinho. Você encontra aqui também no mercado de confecções, no canteiro central aqui do Pirajá. Tem shorts também, né? Tem. Olha só, os shorts é quanto? É vinte, qualquer um. Vinte reais, qualquer um, né? É. Só o tecido bem leve, né? Bem frio. Tem bacana. Tem uma baletinha de quente. Olha só, muita variedade mesmo. Aqui você encontra tudo um pouco. Aqui no canteiro central, mercado de confecções, pessoal. E aqui em pleno domingo, que é dia de maior movimentação aqui na localidade. E chegando no período junino, pessoal, o que mais tem aqui é camisas assim, ó. Mistradas, né? Xadrez. E olha só, a parte de trinta e cinco reais aqui, ó. Masculina, manga curta, né? Olha, tem feminina também de trinta e cinco. E também tem essas aqui de manga longa, olha só. Muito bacana, pessoal. Muita variedade mesmo. Essas de manga longa aqui tá de trinta e cinco, tem de quarenta e cinco também. Tem todo o preço aqui, né? Aqui no canteiro central do Mercado Pirajá, né? Mercado de confecções, ó. Tem bruxo desse modelo também. Tem assim, olha só. Muita variedade, né? Aqui no Mercado de Confecções, que é um dos pontos também de preço baixo, né? Ó, esse modelo feminino, tem esse daqui também de trinta e cinco, né? Camisas quadriculadas, que é o que tá tendo muitas saídas nesse período junino também, aqui no Mercado Central. E olha só a variedade, né? Que tem também nessa parte, né? É camisas assim, olha, até agudo, né? Muita variedade mesmo. Olha só, várias peças, né, pessoal? Vários tamanhos. Muita variedade mesmo. Olha, viu? Canteiro central aqui. Fiz o azedo do norte, pessoal. Um local que eu sempre recomendo, né? Dar uma passadinha. Você encontra com preço baixo também. Aqui, várias peças, né? Principalmente o Espírito São João. É fácil você encontrar essas camisas quadriculadas. Então, aqui no Mercado de Confecções, né, pessoal? Sempre recomendo dar uma passadinha aqui. Você encontra muita coisa mesmo e com preço bem acessível. E aqui também no Pirajá, em dia de domingo, tem a Grande Feira Livre, pessoal. Que fica aqui também na rua. Do ladozinho aqui do Grande Mercado de Pirajá, que é a Rua Fausto Guimarães, pessoal. Que eu já mostrei outras vezes pra vocês, né? Essa Feira Livre. Que fica muita gente também e com os preços bem em conta também de frutas e verduras. Pimentos! Na promoção! Aqui na Rua Fausto Guimarães, pessoal, bem movimentado. Principalmente no domingo, mas também toda semana tem esse mercado aqui funcionando. Mas no domingo é o dia que tem mais movimentação. Então vocês podem ver. Nesse local, pessoal, onde se encontra muita mercadoria no atacado. Frutas como melancia, banana. Vou mostrar um pouquinho pra vocês também dessa parte. Como aqui, olha só o tanto de melancia aqui. Vendo no atacado também, no varejo, né? Tá de conta aqui os preços? Três, cinco e de quatro e dois, né? Tem todo o preço, né? Olha só, pessoal. Melancia é graúda. Vários preços aqui, ó. De cinco, de quatro, de dois. E aqui, pessoal, tem muita variedade também. E vende muita coisa no atacado, né? Essa parte aqui do Mercado Pirajá. Olha só. Aqui na Rua Fausto Guimarães, pessoal, que não só tem frutas e verduras, como também muitas variedades aqui também. Como eu vou mostrar pra vocês. É sandálios, é confecções, é chapéus. De tudo um pouco você encontra aqui também. E aqui também no Mercado, na Rua Fausto Guimarães, tem muita coisa também de plásticos. Olha só, muita variedade mesmo, né? Olha só. Tudo um pouco aqui de material pra cozinha, né? Olha só. A grande variedade é copos, é bandetes, mantimentos. Bacia e balde também, né? Olha só. Tem bacia, tem balde, né? E todos os tamanhos aqui você encontra também. Olha só. Nosso mercado, pessoal, aqui tem muita mercadoria. E em dia de domingo é o dia que também tem mais movimentação. Aqui na Rua Fausto Guimarães. E também nessa rua, logo mais à frente, tem muitas confecções. É calçadinhas, bermudas, camisa feminina, masculina. Aqui também é um local que tem muitas confecções, né? E também com preço bem acessível, pessoal. Aqui já é o finalzinho da Rua Fausto Guimarães. Mas mesmo assim, começa também aqui o movimento do grande mercado Pirajá. E também mais acima tem muitas confecções também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nessa parte de cima aqui, onde tem muita variedade, olha, de roupas, né? Olha só. E vale muito a pena, pessoal, dar uma passadinha aqui. Principalmente no domingo, que vem mais lojistas, né? Aqui montar as barraquinhas. Aí você encontra também muita variedade. Durante a semana tem também, mas não é tão grande assim como final de semana. Principalmente domingo, né? Nesse corredorzinho aqui, olha, chega e fica estreito, né? Com tanta mercadoria que tem nessa parte. Olha só que legal, né? E você encontra de tudo, né? Nessa localidade aqui. Um preço bem acessível também. Aí logo aqui, olha só. Estamos já na Avenida Elton Gomes, né? Nessa parte aqui. Onde a gente passou no canteiro central, que é toda essa parte assim, olha. Que tem na lateral. Onde a gente mostrar aqui pra vocês, né? Muita variedade mesmo. Eu vou mostrar pra vocês também um bazar que acontece todo domingo aqui no Mercado Pirajá. Fica bem perto também aqui do canteiro central. Que encontra coisas mais baratas ainda, pessoal. E fica nessa parte aqui, olha. Todo esse corredorzinho aqui. E quando chegar lá na pracinha também, você encontra muitas roupas, né? E bazar com preço mais barato. E a gente está aqui, olha só, no canteiro central, né? Então, mais à frente, você encontra o Mercado Pirajá e o canteiro central onde a gente mostrou pra vocês. Aí você seguir um pouco mais à frente, você vai encontrar aqui muitas coisas de bazar, né? E lá na pracinha aqui tem muita coisa mesmo. Com os preços bem acessíveis. Aí aqui já começa a grande variedade de roupas, né? De bazar. E você encontra peças muito baratas, pessoal. Até de R$ 2,00 você encontra peças aqui. E logo lá na frente é a pracinha, onde tem o maior fluxo de pessoas e de mercadorias também. De roupas, de bazar, né? Olha só. Aí sempre tem algumas peças que vale a pena, né? Comprar. Tem muitas coisas bacanas. Tem aquele até brinquedo pra criança, né? Sandalhos. E tudo um pouco é a que você encontra. Nesse bazar aqui que acontece todos os domingos, pessoal. Aqui em Jazeiro do Norte. Olha só a variedade de peças, né? Aqui já na pracinha. Você encontra de tudo um pouco, né? É camisas masculinas, femininas. Aqui você encontra muita variedade, né? Olha só. Sandalhas. E sempre, né? Bem movimentado. Porque no domingo é o dia que acontece aqui esse bazar. Olha só. Roupa de bazar de R$ 1,00. 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 Até R$ 1,00, pessoal. É a festa do São João, viu? É isso aí. E tá de quanto aqui os banquinhos? Mas agora R$ 15,00 aí o cupo. R$ 15,00 o cupo. R$ 15,00. Olha só. Era vinta, baixei pra R$ 15,00. O preço é baixo. Tudo bom aí. Tem o quinto. Tem o quinto aí, o quinto. O grande e o pequeno aí, ó. Tem o grande e o pequeno. E o quinto é quanto? R$ 25,00 aí pra você. R$ 25,00. R$ 25,00. Olha só que bacana, viu? A hora tá acabando. Tá acabando. Olha só. O bazar. Todos os domingos aqui em Juazeiro do Norte. Então é aqui, né, pessoal? Local do bazar. Outro local também bacana. Que funciona todos os domingos, né? Encontra roupas mais baratas ainda. Até de R$ 1,00 você viu lá, né? Encontra peças também. Então vale muito a pena, né? Visitar esses bazar. Pra quem gosta de economizar também. E aqui também, pessoal. Tem uma grande variedade de sandálias, né? Olha só. Tem sandálias de R$ 5,00 aqui nessa parte. Olha só. R$ 5,00. R$ 5,00, né? R$ 5,00. Olha só. E esse sapato aqui? A chudeira é R$ 50,00. R$ 50,00, né? Ó, chuteira, né? De jogar. R$ 20,00. R$ 20,00. Olha só que bacana, hein? Muita variedade, né? Olha só. E esses tênis assim também? Esses tênis assim é de R$ 10,00. R$ 10,00? Olha só, pessoal. R$ 10,00 aqui. Muita variedade mesmo, né? Olha só. Sandálias de criança, de adulto, né? R$ 2,00. R$ 2,00 só. Olha só, pessoal. Até de R$ 2,00 a sandálias de criança tem também. Aqui, né? O mercado de confecções encontra muita variedade, né? De peças. No ladozinho aqui também, onde tem o bazar, né? Você encontra essa grande variedade aqui. Nesse mercado que é grande, pessoal. Muita coisa pagada, né? Aqui no Pirajá aqui você encontra essa grande quantidade de mercadorias. Então é isso, pessoal. Mostrei aqui pra vocês a grande variedade de confecções que tem aqui nesse mercado, né? Fica localizada na Avenida Ailton Gomes, aqui do bairro Pirajá. E sempre no domingo tem grande movimentação e também muita mercadoria. E vale a pena dar uma passadinha. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.